Fala moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente falar sobre alguns rumores do eFootball 2023 ou 2024, tá galera? Eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, quem puder deixar aquele like e se inscrever aqui no canal, vai ajudar pra caramba aqui na divulgação do vídeo, fechou? E também se você não quer perder mais absolutamente nada do que sai nos próximos dias relacionados ao eFootball, FIFA 24, EA e FC 24, UFR, se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nada, fechou? E sem perder tempo, bora pro vídeo. Trajados e importes, camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado, personalização e envio para todo o Brasil. Aproveite a grande promoção de lançamento que é por tempo limitado, primeiro link na descrição. Bom, rapaziada, vamos lá falar sobre o eFootball. Sim, vamos falar sobre eFootball 2023 ou 2024, tá? Não sei como definir da melhor forma para vocês. Só que sim, vamos falar sobre esse jogo porque temos alguns rumores que foram disponibilizados e eu considero muito interessante, tá, rapaziada? Eu considero todos eles muito interessantes e é bem importante a gente já saber sobre todas essas coisas, tá, rapaziada? A gente saber sobre todas essas coisas, sobre todos esses detalhes do jogo, porque já estamos encaminhando para a reta final de vida do eFootball 2023. Eu diria pra vocês que foi o pior, sem sombra de dúvidas, tá, rapaziada? Que foi o pior lançamento anual da Konami, tá, galera? Que menos tivemos conteúdos, né, cara? Porque o 22 chegou vazio, mas eles foram colocando algumas coisas, colocaram o Dream Team, colocaram algumas coisas pra não parar de falar só do Dream Team, mas esse não teve absolutamente nada, cara. Esse eFootball 2023 passou um ano sem ter absolutamente nada, né, cara? E parece, sim, que estamos nos encaminhando para, enfim, receber alguns conteúdos depois de dois, três anos de lançamento da franquia eFootball, né, rapaziada? Eu vou trazer pra vocês todos os detalhes do que, a princípio, é apenas um rumor, tá? A princípio é apenas um rumor que foi disponibilizado, a princípio, pelo Durandil, foi compartilhado também pelo Renan Galvani, então considerem como rumor, porque ainda não sabemos, de fato, se é o que vai acontecer, porque, infelizmente, quando pinta qualquer coisa na internet do que isso é a propósito de fútbol, a gente sempre tem que tratar como rumor, porque é até que se quando a Konami confirma, a gente não sabe se vai chegar, imagina quando eles não confirmam, né, rapaziada? Mas tem muitos sem fundamento, até porque são conteúdos que já foram encontrados dentro do jogo através da última atualização. Eles colocaram bastante conteúdo já na base de dados e poderam ser observados pelo Durandil, que conseguem acessar todos esses conteúdos sobre essas novidades, beleza? E, a princípio, o que foi dito é o quê? É que essa versão atual do E-Football 2023, essa versão da Season 5, é sim, vai até o dia 3 de agosto, se eu não me engano, tá, rapaziada? Até o dia 2 de agosto. Então, no início de agosto, essa versão do E-Football, essa Season, essa temporada, estará, sim, chegando ao seu final, tá? E aí, consequentemente, temos duas hipóteses. Ou sairia a Season 6, ou sairia o E-Football 2024, porém ninguém sabe muito bem como é que vai funcionar, né, cara? Até porque estamos nos aproximando cada vez mais dessa data e nada foi dito, nenhum trailer foi disponibilizado, nem nada do tipo, tá, rapaziada? Eu, claro que eu não vou falar sobre a próxima versão, mas por tudo isso, eu já falo pra vocês que já não criarem muita expectativa nem muito hype para essa próxima versão do E-Football, nomeada como versão 2024. Mas o que você vai falar no vídeo, então, Manoelba? É que sim, rapaziada. Basicamente, a gente sabe os conteúdos que nós receberemos após esse dia 2 de agosto. Se será na versão 2024 ou se será na Season 6, isso a gente não sabe porque a gente não sabe quando que a Konami está planejando lançar essa nova versão do E-Football, tá, rapaziada? Mas como essa versão atual da Season 5 irá se encerrar nesse dia, a gente sabe, sim, que receberemos uma grande atualização no dia posterior a ele. Só não sabemos se será o Season 6 do E-Football 2023 ou se será, de fato, a Season 1 do E-Football 2024. Mas alguns conteúdos que já foram disponibilizados, que a gente já tem ideia de que vai chegar após essa data, é sim o CoursePlay, tá, o CoursePlay, um conteúdo que a gente espera bastante tempo, sendo bem sério com vocês, bastante tempo mesmo que a gente espera chegar a esse CoursePlay, que é a compatibilidade dos PCs com o console e todo mundo poder jogar junto, né, cara? Inclusive, isso foi anunciado em 2021 no lançamento do E-Football 2022. Isso foi, mano, isso foi anunciado como a grande novidade do jogo, uma das grandes novidades, uma das grandes inovações e até hoje a gente não tem disponível, né, cara? E aparentemente, sim, vai chegar nesse tal dia 3 de agosto e também receberemos os times autênticos, tá, rapaziada? Aqueles 600 times, eu não sei se ainda serão 600 times, mas quando estavam sendo perguntados sobre esses times, a Konami disse lá atrás que seriam 600 times. Eu acredito que serão 600 times. Não, eu não acredito que serão 600 times, né, cara? Porque a Konami fez muito marketing errado, lançou muita mentira, que saiu da boca deles mesmo, tá? Saiu muita mentira da boca deles. Então, eu não acredito que serão 600 times, tá? Eles mesmo dizeram oficialmente que seriam essa quantidade de equipas que nós receberíamos nesse E-Football, né, cara? É muitas novas times, muitas novas ligas. Até agora a gente viu muito pouco do que dirá nenhuma, né, cara? Mas aparentemente, após essa data, chegaria o crossplay, tá, rapaziada? Chegaria o crossplay, chegaria também esses 600 times autênticos, tá? Esses times no modo partida autêntica, onde a gente poderia jogar com os nossos amigos no modo partida rápida, tá? Então, sim, aparentemente os times chegariam ao jogo. Se seriam pagos, se seriam gratuitos, não sabemos. Eles já disseram há um tempo atrás que seriam pagos, tá? Mas é claro que faz muito tempo, né, cara? Até porque eles estão enrolando muito pra liberar esses times, então a gente nunca sabe exatamente quando que vai chegar e de qual forma que vai funcionar, né, cara? É claro que fora isso, outros conteúdos que chegariam também seriam a presença desses estádios que estão aqui ao lado, que também foram especificados pelo Durandil, né, cara? Que teríamos o Johan Cruyff Arena, estádio do Escorpião, estádio do Noevo Triunfo, estádio de Orione, estádio de Hermartingal e o Sports Park. Muitos estádios genéricos, tá, rapaziada? Muitos estádios genéricos. E esses mesmos estádios que já tínhamos no PES 2021, tá? Então, estádios que a economia já tinha o licenciamento, só não tinham colocado os mesmos no EFUTO 2023, 2022 e assim por diante, né, cara? Então, são conteúdos que não faz sentido a gente tratar como novidade, de verdade, tá, cara? Porque esses estádios a gente já tinha há muitos anos no PES, só não tinha colocado mesmo. Então, é algo novo para o EFUTO, mas a gente já tinha há muitos anos esses estádios presentes. Os times que a gente sempre tem um jogo de futebol, só que esse futebol ainda não tinha visto o cheiro, a cor dos times, aparentemente vai chegar. E o Crossplay também, que foi uma novidade anunciada há dois anos atrás, parece que, enfim, vai chegar, né, cara? Aparentemente isso tudo é um rumor, tá, rapaziada? Deve chegar após agosto, deve chegar no início do mês de agosto. Que nem eu falei para vocês, a gente só não sabe se após a Season 5 a Konami vai lançar mais uma Season para trabalhar ainda nesse FUTO 2.23 ou se já vai partir para o EFUTO 2.24, tá, rapaziada? Aparentemente é isso, tá? Eu vou trazer um vídeo, mais um vídeo, para especificar para vocês o que deve acontecer após setembro, que aí sim, quando chega a grande atualização, seja em FUTO 2.24 já, ou aí sim, quando sair essa versão 2.24, já temos alguns indícios do que deve sair após esse mês e algumas coisas bem interessantes que eu pretendo trazer para vocês, mas lembrando, ainda assim, tudo é rumor. É assim como eu falei o que eu falei para vocês no vídeo de hoje, o que eu vou tratar para vocês no próximo vídeo também sobre essa grande atualização que deve sair em setembro. Aí sim, de fato, iniciando a temporada 2024, também, até o momento, ainda assim, se trata de um rumor. Fechou, rapaziada? Bom, aparentemente é isso, até o momento, tá? Assim que tivermos mais confirmação, eu trago para vocês. Ficando por aqui, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Até a próxima e... Falou! E aí E aí E aí Obrigado.